Boa noite, noite de 23 de fevereiro, com Charles Spurgeon. Tome a sua cruz e siga-me, Mateus 16, 24. Você não tem os componentes da sua própria cruz. Embora a incredulidade seja um mestre carpinteiro em fazer cruzes, nem a você é permitido escolher sua própria cruz. Embora a vontade própria seria de bom grado, senhora e mestra, mas a sua cruz é preparada e designada a você por amor divino. E você a aceita com alegria. Deve tomar a sua cruz como seu emblema e fardo, sem zombaria. Esta noite, Jesus o convida a submeter seus ombros ao seu jugo suave. Não seja petulante, nem se vanglorie, ou se desespere, ou fuja dela com medo. Mas aceite, como um verdadeiro seguidor de Jesus. O Senhor Jesus carregou a cruz. Ele lidera o caminho na estrada da tristeza. Certamente você poderia desejar um guia melhor. E se ele levou uma cruz, que fardo mais nobre você poderia desejar? A via cruzes é o caminho da segurança. Não tenha medo de trilhar seus caminhos espinhosos. Amado, a cruz não é feita de penas ou coberta com veludo. Ela é pesada e humilhante para ombros desobedientes. Mas não é uma cruz de ferro, com seus medos a pintarem com cores de ferro. É uma cruz de madeira e um homem pode levá-la, pois o homem de dores experimentou a carga. Tome a sua cruz e pelo poder do Espírito Santo, logo estará tão apaixonado por ela, que como Moisés não trocará a vergonha de Cristo por todos os tesouros do Egito. Lembre-se que Jesus a levou e o aroma será mais doce. Lembre-se de que ela logo será seguida pela coroa. E o pensamento do peso da glória que virá, deixará mais leve o atual peso dos problemas. O Senhor o ajuda a inclinar seu espírito em submissão à vontade divina. Quando cair no sono essa noite e quando acordar com o sol da manhã, poderá suportar a cruz do dia como um espírito santificado e submisso, a qual se torna um seguidor do crucificado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite. E que lembre-se de tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. Deus abençoe, boa noite, amanhã voltamos com mais uma meditação com Charles Espúrgio. Manhã e noite com Charles Espúrgio, o seu Devocional Diário.